Hoje no quadro Me Ajuda, Tibia, nós vamos mostrar o vídeo do Weasley, da cidade de Três Marias, no norte de Minas. Ele vai mostrar pra gente como está a situação de uma calçada no centro da cidade. O local está cheio de buracos e dificulta a passagem de pedestres. Vamos ver, balança aí. Pessoal, vamos mostrar aqui a situação da entrada da cidade de Três Marias. Isso que vocês estão vendo aqui, já tem mais de um ano, depois da retirada dos barraqueios, daqui, isso está desse jeito, quase que intransitável. Agora eu pergunto, imagina um cadeirante passar numa calçada, numa situação dessa, que tem condições? Pensa bem, mais de um ano, a entrada da cidade de Três Marias. Tem um ditado que diz, você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. E não estamos fazendo isso. Quem deveria cuidar não está fazendo. E a prefeitura está bem ali, ó. Isso aqui está debaixo do nariz deles. Está bem ali naquela esquina. Olha, nós entramos em contato com a prefeitura da cidade de Três Marias, que nos informou através da Secretaria de Administração que o material para a reforma da calçada já foi licitado e foi comprado. E que eles estão aguardando a chegada do material para fazer a obra. Ah, então tá bom. Então, por favor, viu, Wesley? Assim que eles fizerem a obra aí, que eles arrumarem a calçada toda, você faz o favor de fazer um outro videozinho e mandar para mim aqui para eu mostrar, viu? Tomara que não demora muito não, viu, prefeito Três Marias? Faça favor aí, se estiver me assistindo aí, dá uma firmada aí, né? Vamos arrumar. Esse aí está na entrada da cidade, está próximo da prefeitura, né? Está melhoradinho aí, não vai custar tão caro assim também, não. Viu como é que é fácil participar do nosso quadro, Me Ajuda Tibete? É só você gravar um vídeo contando os problemas que os moradores sofrem aí na sua cidade e enviar para o nosso WhatsApp. A gente cobra uma solução dos responsáveis. O número para participar é o que aparece na sua tela, 8403 3011. Combinado?